E tinha uns doces lá, mano, um chepão, eu falei, o que? Vou encher o bucho, hein? Doce, 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 eu falei, vou comer tudo que tiver, mano, eu comi pra caramba, começou... Manutenção interna, eu falei, fudeu, abre o quarto do líder aí, eu não tinha posicionado, mas falei, que cê dano, perco mil, mas não vou cagar nas calças em rede nacional, né? Aí eu vi, produção, na moral, vocês querem que eu faça isso? Vou fazer no ao vivo. Aí não vinha, eu falei, eu vou cagar no chão.